Pessoal, vamos ensinar aqui então a nossa 17ª aula da nossa série da escada marinheiro. Então na última aula a gente parou na peça 047, a gente concluiu ela, agora a gente vai começar a partir da peça 048, tá? Então já estou com o nosso projeto de referência aberto aqui, eu vou vir aqui na área de trabalho e vou abrir a peça 048, pra gente ver que peça é. Então aqui está ela, a 048 pessoal, provavelmente ela é essa peça aqui, ó, ela mesmo, a 048 ela é essa barra chata que vai aqui, ó, isso aqui é uma barra chata, que a gente compra em barras de 6 metros, tá? Geralmente 6 ou 12 metros, mas geralmente é 6 metros, a gente compra, corta aqui no comprimento e nesse caso ela vai soldar daqui, então aqui também é a mesma 048, ó, aqui também é a mesma peça aqui, ó, tá? Então ela vai em todo o entorno aqui, tá? Então olha só, vamos lá, deixa eu ver aqui, a gente pode fazer o seguinte pessoal, a gente pode pegar, copiar essa peça aqui que a gente já fez, ó, que é a 037 e salvar ela como código de 048, tá? Mas vamos fazer ela do 0 aqui, porque é uma peça bem simples, não vai tomar nada do nosso tempo, então quanto mais a gente praticar aqui, melhor, tá bem? Deixa eu só ver de quanto é essa barra chata. Então é uma barra chata de 1 e 1 quarto de polegada de largura, a espessura dela é 316 polegadas, que dá 4,8 milímetros aproximadamente, tá? 4,76, tá? Então vamos lá, vamos aqui em novo, dois cliques em peça, vou pegar aqui orientação de vista, isométrica, vou pegar o plano direito, ó, vou selecionar ele, vou vir aqui em esboço, vou pegar aqui em retângulo central, ó, venho aqui na aba de esboço, né, pego aqui em retângulo, ó, a opção retângulo central e dei um clique aqui e pra cá, ó, pressiona em ESC, tá? Então aqui, agora eu vou ver, ela é uma, deixa eu só ver qual é o comprimento dela, 4.470,38, então vamos lá, esboço, dimensão inteligente, vou selecionar essa linha aqui, 4.470,38, ó, então aqui eu vou colocar, olha só o que a gente pode fazer, ó, uma, shift aspas, ó, polegadas, shift agora mais, ó, vou colocar mais, 1, barra, 4, shift aspas, ó, que é o símbolo de polegadas ali, ó, e eu vou dar enter, ó, 31,75, tá? Agora eu vou vir aqui em chapa metálica, flange de base e aba, e eu vou colocar aqui a espessura, ó, de 3, barra, 16, shift aspas, ó, polegadas, vou dar ok, ok aqui, ó, pronto, orientação de vista, isométrica, eu vou vir aqui em material, ó, o material, pessoal, vocês podem colocar, deixa eu ver qual foi o material que a gente colocou na 0,37 lá, geralmente esses materiais aqui, nessas peças, eles são a SMA36, mas a gente pode colocar o 1.020 também, tá? Na verdade, deixa eu ver aqui, ó, eu coloquei 1.020, então vamos colocar 1.020, mas essas barras aqui, elas podem ser o SMA36 também, tá? Porque elas são feitas com aço, com menos quantidade de carbono que o 1.020, tá? Mas geralmente é o 1.008, 1.010, tá? Então é um aço com menos carbono que o 1.020, certo? Então botou o direito aqui, mas vamos colocar o 1.020, nesse caso aqui não tem problema, tá? Botou o direito aqui em peça 1, vou vir aqui em aparência, peça 1, ó, e eu vou colocar aqui 2, 5, 5, 202 e 8. Então aqui o ideal, pessoal, se a gente fosse pegar e simular essa peça aqui, eu fazer alguma simulação com ela, vocês pegarem, sempre que vocês forem fazer, colocar exatamente o material do catálogo do fabricante, tá? Então vocês podem entrar lá nos catálogos da Gerdau lá e olhar qual é o material dessa peça aqui para colocar exatamente o material, porque daí ele vai ter o limite de escoamento dele certinho aqui para a simulação, tá bem? Então vamos salvar, vamos vir aqui na área de trabalho da nossa pasta, PM Mara, ó. Eu vou selecionar a 047 só para eu pegar o código dela e vou colocar aqui 048, ó, pronto, mais uma peça concluída, tá? Fechar aqui, fechar aqui, não vou salvá-la. Então fizemos aqui a 048, que é essa peça aqui, ó, tá? Todas essas aqui da volta. Então agora o que eu vou fazer, ó? Deixa eu vir aqui nas peças de referência, eu vou excluir a 048 e eu vou abrir a 049 para a gente já fazer ela. Bom, a 049, pessoal, ela é o arco aqui, ó, da nossa escada marinheira, ó, 049, aqui está ela. Então todas essas aqui são a mesma peça, é a 049, ó, todas. Inclusive desse arco aqui também, ó, nessa proteção dessa gaiola aqui, ó. É a mesma coisa, ó, todas elas aqui são 049, tá? Todas, ó, certo? Então a gente só coloca aqui, replica depois na hora das montagens, vai ficar bem claro para vocês. Então vamos lá. Isso aqui é feito com chapa metálica, pessoal. Se eu selecionar aqui, ó, chapa metálica. Planificar, ele planifica ela, ó. Tá? Então essa peça ali é cortada no plasma, certo? Ou na guilhotina. Ou também pode ser uma barra chata, que a gente compra pronta. Tá? A barra chata que eu falei para vocês ali, compra em barra de 6 metros, corta ela. E depois isso aqui sofre o processo de calandragem, tá? Então a gente pega aqui, ó, calandra essa peça aqui, tá? E depois faz só essa dobrinha aqui em uma dobradeira, tá bem? Então vamos lá, ó. Vamos aqui em novo, dois cliques em peça. Vou vir aqui em orientação de vista, isométrica. Vou pegar o plano superior, ó, e vou vir em esboço. A vista isométrica dela vai ser exatamente essa vista aqui, ó. Ó, de todas elas é a mesma vista. É essa vista isométrica aqui, que é a mesma daqui, ó. Mesma vista isométrica, tá? Sempre tentando deixar a vista isométrica do desenho. Igual a vista isométrica da montagem principal de vocês. Então aqui, ó, plano superior. Eu viro aqui com o botão direito do plano superior. Esboço, ó. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, pessoal. Vou pegar a ferramenta círculo, ó. E vou fazer um círculo aqui, ó. Tá? E vou pressionar ESC. Agora eu vou vir aqui, ó. E eu vou medir qual é o raio dessa nossa peça aqui, ó. Então o raio dela é 400. Então o diâmetro é 800. O raio é 400, o diâmetro é 800. Vou colocar aqui, ó, 800. Pressionar ESC. Agora eu vou vir aqui, vou pegar a ferramenta linha de centro. Vou dar um clique na origem aqui. Aqui, vou pressionar ESC. Vou pegar aqui a ferramenta linha de centro. Um clique aqui. Aqui eu vou pressionar ESC. Vou pressionar contra, manter contra, selecionar essa linha. A extremidade aqui, ó. E eu vou colocar ponto médio. Ok. Agora eu vou vir aqui e pegar a ferramenta linha, ó. Vou dar um clique aqui. Um aqui e um aqui, ó. E vou pressionar ESC. Um clique aqui. Aqui também, ó. Aqui. E aqui. Vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar contra, manter contra, pressionado. Vou selecionar essa linha, essa aqui com contra pressionado. Vou colocar igual. Ok. Agora eu vou pressionar contra novamente, manter pressionado. Selecionar essa linha. Esse círculo. Vou colocar tangente, ó. Ok. Vou pressionar contra, manter contra, pressionado. Selecionar essa linha, esse círculo. Tangente. Ok. Então agora vamos ver aqui, ó. A distância daqui até aqui, ó. Cota X, 380. 380 a distância do centro aqui até lá. Então esboço, dimensão inteligente daqui, ó. Até aqui, 380. Vou pressionar ESC. Agora eu vou arrastar essa aqui pra cá, ó. Ó, deixei de vocês assim, ó. Eu vou pegar agora daqui, ó. Da extremidade. Até aqui, ó. Então deu 710.04. Antes disso, pessoal, eu venho aqui, ó. Em esboço. Pegue a ferramenta aparar entidades. Essa seta aqui é aparar entidades, ó. Deixa eu ver porque que no meu caso tá com bug aqui. Ele não abriu a janela. Eu vira aparar entidades. Aparar entidades. O meu SolidWorks, eu acho que ele tá com bug aqui, pessoal. E não apareceu no lateral aqui, ó. Tá? A caixa de... Do aparar entidades. Mas no de vocês, coloquem aqui, ó. Aparar até o mais próximo. Que é a última opção que tem ali, tá? E daí venho aqui, ó. Selecionem. É. Deixa eu dar um controlzinho aqui, que ele tá dando algum bug aqui, ó. Deixa eu ver em esboço. Ó. Selecionem aparar entidades, ó. Ah, é que eu peguei sem querer estender entidades, pessoal. Tô errado. Selecionem aqui aparar entidades, ó. Marquem aqui aparar até o mais próximo. Selecionem aqui, ó. Aqui, que ele vai cortar essa linha. E aqui também. Agora aqui, ó. Aqui, 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 ó. E dei ok, tá? Agora deixa eu medir lá novamente. Avaliar medida. Daqui. Até aqui, setecentos e dez vírgula zero quatro. Então esboço, dimensão inteligente, daqui até aqui, setecentos e dez vírgula zero quatro. Perfeito. Agora eu vou colocar uma cota qualquer nessa parte aqui, ó. E depois a gente arruma, ó. Vou colocar trinta, ó. Esboço, dimensão inteligente. Vou colocar trinta milímetros aqui, ó. E pronto, pessoal. Agora vocês vão vir aqui, ó. Deixa eu ver qual é a chapa que a gente usa aqui. É uma chapa... É a mesma chapa... É a mesma barra daquela barra que a gente usou lá agora anteriormente. Então é uma barra de uma e um quarto de polegada. E a espessura dela é 3,16. Então vamos lá. Venho aqui em chapa metálica, flange, base e aba. Ó, dei um zoom aqui, ó. E de vocês, ele tem que ficar por dentro, ó. Tá? Então ele tá por fora. Tá vendo que a chapa tá por fora do esboço? Ela tem que ficar por dentro. Então é direção inversa. Vou colocar aqui, ó. A altura. Podem colocar trinta e um vírgula setenta e cinco. E dá enter. Fator K zero cinco. A espessura é quatro vírgula setenta e seis e cinco. A espessura. E podem dar ok, ó. Ah, botão direito aqui, pessoal. É chapa metálica, é em flange base e aba. Editar recurso. E vem aqui em desmarca. E o raio de dobra, vocês vão colocar cinco, ó. E podem dar enter. Pronto. Orientação de vista. Isométrica. Tô achando que ele não... Eu fiz errado aqui, ó. Botão direito. Editar recurso. A altura tá errada aqui, ó. Vem aqui em direção um, ó. Ao invés de dez, coloquem trinta e um vírgula setenta e cinco. Agora sim, pessoal. Ok. Pronto. Eu tinha colocado errado ali, ó. Então, ó. Trinta e um vírgula setenta e cinco. E aqui tem quatro vírgula setenta e seis. Deixa eu ver qual é o raio de dobra que ela tá aqui. Tá com raio de sete, tá? Então, vamos colocar o raio ali pra ficar igual. Botão direito aqui. Editar recurso. No raio de dobra, coloquem sete aqui, ó. Ou melhor, deixa em cinco, pessoal. Que pra uma chapa de três e dezesseis pode ser um raio de cinco, né? A gente ajusta ali. Pronto. Vamos pegar aqui do centro agora, ó. Vamos pegar quanto é que tem essa parte aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Eu vou abrir um esboço aqui. Só pra eu ver quanto é que tem essa medida aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver aqui quanto é que ela tem. Daqui. Aqui tem trinta e um ponto dezessete. Então, vamos vir aqui, ó. Presionar a tecla espaço. Selecionei aqui. Agora, eu vou selecionar essa face aqui, ó. Esboço. Vamos ver quanto é que ela tá, ó. Ela tem que ter trinta e um ponto dezessete. Ó, fiz uma linha aqui. Eu vou pressionar contra, manter contra, pressionado. Selecionar essa linha, essa aresta, eu vou colocar a colineara. Vamos ver quanto é que ela tá. Ah, tá certo, pessoal. Trinta e um vírgula dezesseis. Tá certo, tá? Por causa de um centésimo aí, não vai mudar nada. Tá, botão direito aqui. Excluir. Excluir o esboço. Orientação de vista. Isométrica. E pronto, pessoal. Tá aqui nossa peça. Vamos aqui em material. Botão direito. Podem colocar isso em 2020. Botão direito aqui em peça dois, ó. Colar a aparência. Selecione aqui o plano frontal, ó. Venho em esboço. Em exibir. E o plano direito. Selecione ele. Venho em exibir. Porque depois a gente vai usar esses planos nas montagens, tá? Então, se eu vir aqui em chapa metálica, pessoal. Eu vir aqui, ó. Em planificar. Olha só o que acontece, ó. Ele planifica a nossa peça aqui. Então, essa peça é cortada assim. Ou no plasma. Ou no laser também. Ou na... Só que no laser encarece demais. Então, não é viável fazer isso aqui no laser. Mas... Ou pode ser cortada também na guilhotina, tá? E depois ela é passada pelo processo de calandragem e dobra também, tá? Então, ela é dobrada na sequência, tá? Além disso, pessoal. Pode comprar a barra chata de 1 e 1 quarto de polegada de espessura aqui. De largura, aliás. Por 3,16 polegadas de espessura. E depois dobrar ela aqui. Só compra a barra. Corta ela. Tá? Por exemplo, uma barra de 6 metros, ó. Deixa eu ver qual é o comprimento disso aqui. 2.065. É, uma barra de 6 metros vai dar fazer duas unidades. Porque vai faltar um pedacinho ali, tá? Mas é isso aí. Depois pode utilizar os pedaços lá, as sobras. Soldando elas. Fazendo emenda. E daí aproveitando essa... Essa... Essa sobra, tá? Então, chapa metálica, planificar, desmarca e planificar. Orientação de vista, isométrica. E vamos salvar aqui, ó. Já buscou nossa pasta na área de trabalho? Selecione a 0,48. Só pra gente pegar o código dela. E vamos colocar aqui, ó. 0,49. E salvar. Ok. Pronto. Podem salvar. Mais uma peça concluída. Perfeito. Não vou salvar. E eu vou excluir a 0,49. E já vou abrir a 0,50. Então, a nossa vantagem aqui, pessoal, já tá indo pra... Pra finaleira aqui, ó. Das peças, tá? Bom. Olha só. Essa aqui... É a peça 0,50. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Aqui tá ela, pessoal. Essa aqui é a 0,50. É esse suporte aqui, digamos assim, tá? Da... Da... Da nossa linha de vida aqui na parte superior. Certo? Então, na aula 5 lá... Se não me engano, foi na aula 5. Eu até modifiquei essa peça aqui. Que ela tava com um erro no projeto, tá? Eu modifiquei ela. Pra deixar ela exatamente nesse comprimento aqui. Porque tava com um erro aqui, ó. Tem que ficar acima aqui, tá? Eu tinha esquecido aqui de arrumar. E ela tem que ficar acima aqui do ponto de ancoragem. Da pessoa que vai subir, tá? Então, essa aqui, ó. É a nossa 0,50. A gente vai fazê-la agora. Tem uma unidade aqui, tá? E outra unidade aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em novo, pessoal. Dois cliques em peça. Vou vir em orientação de vista isométrica. Vou pegar o plano superior, ó. Eu sempre coloco a orientação de vista isométrica aqui. Pra vocês entenderem qual plano eu tô fazendo, tá? Então, ó. Botão direito aqui no plano superior. Esboço, ó. Agora eu viro aqui e pego a ferramenta retângulo central. Na origem, eu vou dar um clique. Arrastar pra cá. Outro clique. E arrastar pra cá. E vou pressionar ESC. Se eu não me engano, esse metalom aqui é um metalom de 50 por 50. Ó, 50 por 50. A espessura dele é 3 milímetros. Deixa eu ver qual é o raio aqui, ó. Dois. Então, esboço, dimensão inteligente. 50. 50. Vou colocar aqui, ó. 3. Vou vir aqui em esboço. Desboço novamente. Vou pegar aqui, ó. Em esboçar filete. Vou colocar aqui 2, ó. 2 milímetros. Vou selecionar aqui. 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 E vou dar OK. OK. Então, vamos ver qual é o comprimento agora. 2 metros. Então, tem 2 metros aqui. Então, recursos. Ressalto o base estudado. Vou colocar aqui 2 mil, ó. E vou salvar. Então, orientação de vista isométrica. Bom. Duas coisas eu quero falar aqui com vocês, pessoal. Essa peça aqui. Antes disso, vamos aqui, ó. Em material. Podem colocar a Easy 1020. Três coisas eu tenho pra falar. A primeira coisa é o material. A gente pode colocar a 1020 aqui, tá? Mas se eu fosse simular essa peça aqui. Fazer uma simulação com ela. Eu colocaria... Acredito que eu criaria um material aqui no sólido de ouro. Se eu colocaria um aço 1008 ou um aço 1010. Um desses dois aqui. Porque, geralmente, esses metalons, eles são vendidos nesses aços aí, tá? 1008, 1010, tá? Então, o que acontece é que, comparado ao 1020, esse aço 1008 ou 1010 aí, que é um aço de menor quantidade de carbono que o 1020, eles vão ter um limite de escoamento menor que esse 1020 aqui. Entenderam? Então, assim, pra gente aqui não tem problema. Podem colocar o 1020, mas se vocês fossem simular isso aqui, vocês deveriam colocar aí o... Por exemplo, até o ASTM é 36, poderia ser. Porque daí o limite de escoamento fica mais próximo, tá? Mas nós vamos colocar aqui o 1020, tá bem? Essa é a primeira observação. A segunda observação que eu tenho que fazer com vocês aqui... Bom, coloquem o 1020 aqui. A segunda observação é o seguinte. Essa peça aqui, ela poderia ser feita aqui no sólido de orx com componente estrutural. A gente só faria uma linha aqui. Eu selecionaria essa linha e colocaria ali esse metalong de 50 por 50, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu ensino a fazer uma biblioteca pra colocar dentro do Solidworks com perfis de vocês. Então, se vocês forem aqui na internet pesquisar perfil de soldagem Andreu Medinger, só pesquisem isso aqui no YouTube, vocês vão encontrar esse vídeo meu onde eu falo sobre essa... Como é que a gente faz pra criar uma biblioteca, tá? Eu não utilizo biblioteca, pessoal, tá? Porque eu baixo mais fácil. Não é mais fácil, mas é uma questão de costume mesmo, tá? Eu venho aqui, quando eu uso a componente estrutural, eu venho aqui e edito o perfil aqui pro perfil que eu vou utilizar, entendeu? Então, eu coloco qualquer perfil aqui e depois eu venho e edito. Vocês que acompanham a minha série aqui, vocês já devem ter percebido isso, que eu não tenho biblioteca de perfil de soldagem aqui, mas é um costume, uma mania minha que eu nunca tive e nunca achei necessidade pra ter também. Claro, se vocês trabalham muito com componente estrutural, vocês vão ganhar tempo, tá? Vocês não vão ficar toda hora editando aqui, entenderam? Então, podem vir aqui no YouTube, pesquisem por perfis de soldagem Andreu Medinger, vocês vão achar um... Como criar, né, perfil de soldagem, bota assim, que vocês vão achar um vídeo meu onde eu falo sobre isso, tá? E a terceira coisa interessante aqui no projeto é o comprimento dessa peça aqui, ó. Se vocês observarem, ela tem 2 metros, ó. Quer dizer, eu peguei o raio ali, deixa eu pegar uma aresta. Ó, 2 metros. Ah, Andreu, mas o que tem a ver, pessoal, é que essas barras aqui, ó, elas são vendidas em barras de 6 metros. Geralmente, tá? Barras de metalom, barra de barra chata, barra de cantoneira, tudo vendido em barra de 6 metros. Geralmente, tá? Tem empresas que vendem também em barras de 12 metros, mas não é comum, tá? Até por causa do transporte. Pra transportar uma barra de 12 metros é muito ruim. Então, a gente corta o tamanho de 6 metros, até pra ela, o tamanho dela, dar certo dentro do caminhão, tá? Então, tudo isso é pensado, tá? Então, digamos que vocês compraram essa barra aqui com 6 metros. E olha só que interessante. Pelo fato de ela ter 2 metros de comprimento, essa peça aqui, o aproveitamento dela fica muito bom, pessoal. Uma barra de 6 metros, eu vou conseguir ter 3 unidades. Entenderam? Então, eu não vou ter desperdício de material. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração nos nossos projetos, tá? Até dentro do método Medinja, que é o meu treinamento, eu falo bastante sobre isso, tá? Que é uma metodologia minha também. Então, eu falo sobre a questão de aproveitamento de material que a gente tem que pensar, tá? Então, só abrindo parênteses, o meu treinamento, que é o método Medinja, eu falo em todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos, tá? Eu pego a ideia de um cliente lá, ele entra em contato comigo, pedindo uma solução para um projeto, eu desenvolvo a solução, mostrando todo o passo a passo lá, a minha metodologia, depois eu modelo, monto, simulo e detalho no Solidworks, tá? Então, esse é o meu treinamento, que é o método Medinja. Quem tiver interesse em entrar futuramente numa turma, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link, vocês cliquem nesse link, vocês vão parar numa página, coloco o e-mail de vocês lá, que quando eu abrir uma turma, vocês vão ser notificados, tá? Porque eu abro poucas turmas ao longo do ano mesmo, é bem escasso, eu abro poucas turmas mesmo, tá bem? Então, isso, pessoal, é uma coisa que vocês têm que levar em consideração, que é o aproveitamento de material nos projetos de vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu comprasse uma barra de 6 metros, eu ia conseguir fazer 3 unidades e não ia ter desperdício nenhum de material. Porque imagina o seguinte, se eu faço isso aqui com 2 metros e meio, por exemplo, 2.500 milímetros, eu ia conseguir fazer duas só de uma barra, e o restante ia sobrar, e o que eu ia ter que fazer? Ou eu ia usar em outra coisa, ou eu ia pegar e emendar as sobras depois e fazer mais uma peça, entendeu? Entenderam? Então, se eu pegar 2.500 com 2.500 as duas peças, sobra uma peça de um metro, tá? Então, eu ia pegar e pôr essas sobras, ia soldar ou utilizar em outra coisa, tá? Mas tem casos, pessoal, que não tem o que a gente fazer. Por exemplo, no nosso projeto ali, a barra chata, ela ficou com uma medida que não ficou um aproveitamento muito bom, foi com 2.065 ali, entenderam? Então, tem casos que não tem o que a gente fazer, tá? Mas a barra chata, se a gente parar pra pensar, ela é mais fácil depois pra eu pegar as sobras, tá? Eu tô falando isso aqui com vocês, da barra chata aqui, porque aqui ela ficou com 4.000 e pouco, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ó, 4.470. Então, não ficou um aproveitamento tão bom. Estão vendo? Mas não tem o que fazer, pessoal. Eram as medidas do projeto, eu tive que atender. O que dá pra fazer é o seguinte, se você pegar uma barra de 6 metros, vai sobrar 1.530 milímetros aproximadamente, tá? Se eu tirar 6.000 menos 4.470, vai sobrar em torno aí de 1.530 milímetros, acho que é isso, mais ou menos, tá? De cabeça aqui, tá? Então, essa sobra, depois eu vou pegando essas sobras das barras e eu posso emendar elas. Porque nesse caso aqui, eu emendar uma barra chata, não é tão ruim, porque a barra chata é fácil de emendar. Eu faço dois champs ali, uma na outra e encho de soda na volta. Agora, o metalon já é mais chato, até pra manter o alinhamento, entenderam? Então, tudo isso tem que ser pensado, pessoal. Então, pensem sempre, quando vocês forem fazer os projetos de vocês, é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, que é o aproveitamento aqui dos materiais, tá bem? Porque projetar, pessoal, não é só fazer como vocês acham que tem que ser, não. A gente tem que levar em consideração muitas coisas, tá? Muitas coisas mesmo. Fabricação, o custo, entenderam? Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? O custo tem que ser levado em consideração. Não tem porquê, eu tenho que cuidar dos projetos que vocês, eu tenho que cuidar dos projetos que vocês fazem pra não criar uma coisa muito complexa que tem uma fabricação muito ruim. Então, o pessoal vai brigar com vocês lá, tá? Tem casos que não tem o que fazer, certo? Mas, assim, tem que pensar também no custo, tá? O projeto de vocês, ele tem que ser viável, certo? Então, não adianta vocês criarem uma obra, um negócio faraônico, que poderia ser feito de uma forma bem mais simples, tá bem? Então, vamos colocar aqui, eu coloquei a 2020, tá? Poderia ser, se eu fosse simular isso aqui, eu ia colocar um laço um pouco mais de baixo carbono, tá? Porque essas peças aqui, o metalon geralmente ele é com aço um pouco mais baixo carbono, tem também de 1020, tá? Tem aço metalon de 1020 também, é só a gente solicitar, tá bem? Mas vamos colocar aqui em 1020, só pra gente não precisar criar um novo material aqui, tá? Então, botão direito em peça 3, eu vou vir aqui em colar aparência, ele vai colar o nosso amarelo, pegar aqui o plano frontal, eu vou vir em exibir, e o plano direito, eu vou vir em exibir, e vou salvar aqui. Já buscou a nossa pasta na área de trabalho, eu vou selecionar 049, e vou colocar aqui 050, e vou salvar, e vou fechar aqui. Pronto, fizemos mais uma peça aqui, deixa eu fechar aqui, essa aqui eu usei de referência, fechar ela, não vou salvar, e eu já vou aqui excluir a 050. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui quase a 30 minutos de aula, então na próxima aula, a gente faz a peça 0, começa a partir da peça 051, que provavelmente ela vai ser essa peça aqui, pelo que eu vi ali, ó, aqui está ela, ela é aqui mesmo, ela vai soldar aqui no nosso metalongo, tá? Então depois, nas montagens, toda essa questão aí de soldagem, vai ficar mais clara pra vocês, tá? Então na próxima aula a gente faz, a gente começa, aliás, a partir da 051. Então último recado, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se, e ative o sininho pra você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar, tá bem? Pessoal, eu sei que é chato estar pedindo essas coisas, mas é realmente pra vocês se inscreverem aqui no canal, tem muita gente que assiste aqui e não é inscrita, tá? Então se inscrevam aqui, pessoal, pra ajudar no crescimento do canal, tá? Então além de se inscrever e ativar o sininho, deixem o like de vocês aqui embaixo desse vídeo e todos os vídeos que vocês realmente gostarem, tá? Não tô pedindo like pra vocês simplesmente dar like, não. Eu quero que vocês deem like nos vídeos que vocês realmente gostar, tá bem? Tem também o meu Instagram e o meu Facebook, tá? Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link pra acessar as suas redes, só vocês virem aqui embaixo, clicar ali, me seguir, me curtir. Tem também o meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. E um último recado, pessoal, peguem os vídeos aqui do canal que vocês gostarem, que vocês sentirem que trouxe conhecimento pra vocês, que agregou valor pra vocês e compartilhem com os colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico ou só amigos mesmo que queiram aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo, tá? Então peguem esses vídeos aqui e compartilhem com esses amigos de vocês, tá bem? Então tá, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.